Voltamos aos tempos de militarização do exercício do poder civil, que devia ser moldado pelo princípio da legitimidade. O que não aconteceu depois do golpe de Estado, no 27 de fevereiro último, os militares, portanto, é que passaram, aliás, a exercer de forma indireta, ou seja, tendo representantes, os políticos que defendem aquela aliança político-militar que esteve na base do próprio golpe de Estado. Ou seja, o poder está sendo exercido pelos políticos, mas com conivência das forças armadas. É óbvio que vivemos tempos muito difíceis de perseguição de determinadas entidades, determinadas personalidades. Temos o caso do juiz conselheiro, que está refugiado na sede das Nações Unidas há três semanas nesta parte, sendo juiz conselheiro um dos representantes, ou seja, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Isso vem demonstrar que, de facto, não há intenção de se permitir que o contencioso eleitoral se resolva via constitucional, ou seja, através do Supremo Tribunal de Justiça. Porque, quando os próprios membros do Supremo Tribunal de Justiça estão a ser perseguidos, isso demonstra que, de facto, o clima é de muita tensão. É de muita tensão e o mesmo exemplo podia também servir para significar e obviar que determinados membros do governo legal, do governo constitucional, também que temem pelas suas seguranças, são obrigados a esconderem, ou então arranjarem refúgios, para efetivamente evitarem contactos que podem ser perigosos para as respectivas integridades físicas. Quando é assim, obviamente que pode-se dizer com categoria que os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais, estão coartadas e que vivemos tempos muito difíceis, onde, efetivamente, não se pode esperar o exercício de quaisquer que sejam direitos e vamos passar por uma fase de alguma precisão para os que, de forma livre, tentam expressar as respectivas opiniões. Nós vamos assistir, nos próximos tempos, precisam de profissionais da comunicação social, como se está, portanto, já na semana passada, já se verificou o chamamento de determinados fazedores de opinião e de jornalista de determinado órgão de comunicação social. É óbvio que todo esse exercício, às vezes, é encoberto pela legalidade, porquanto arranja um indivíduo que vai apresentar a queixa no Ministério Público. É óbvio que, portanto, aquilo que se questiona é a prioridade que se dá a uma queixa em detimento da outra. Ou seja, muitos foram os processos que foram praticamente esquecidos, engavetados no Ministério Público, onde outros cidadãos, outras entidades apresentaram queixa contra jornalistas e não só bloggers, que atendem, ou seja, favoráveis ao regime atual. Esses processos não são priorizados, mas vão sendo priorizados todos os processos dos que têm opinião contrária ao atual regime. É uma forma encoberta de perseguição dos que fazem oposição contra o atual regime e é o que se traduz que, efetivamente, depois de golpe de Estado, por resolver com a CDA imputente em cumprir a sua missão que lhe foi atribuída pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. É óbvio que vamos continuar num ambiente extremamente difícil, por enquanto não houver uma intervenção musculada da comunidade internacional. Daí que nós somos da opinião de que tem que haver, para se evitar o uso exacerbado da força, tem que haver uma intervenção ao mais alto nível das Nações Unidas, porquanto a CDA já está desgastada, desacreditada e não se pode esperar que se faça milagre através da cumplicidade dos diferentes chefes de Estado da própria CDA. Uma intervenção direta do Senegal com uma influência muito forte ao nível do bloco regional, dificilmente os interesses da Guiné-Bissau serão priorizados, mas sim, a Guiné-Bissau irá passar a servir de palco para a realização dos interesses geostratégicos e geopolíticos de outros Estados mais fortes. e aí e aí e aí